Onde que eu tô? O que aconteceu? O que é isso, gente? Caraca! Ele acordou, gente! Ele acordou! Graças a Deus ele acordou, gente! Graças a Deus! Liga pra mãe dele! Liga pra mãe dele! Como assim, gente? Como assim? O que que tá acontecendo? Caraca! Você não lembra não, Enzo? No tarde de 2021, você encheu a cara de remédio, cara. Passou mal, teve um infarto e entrou em coma. Só tá acordando hoje, cara. Quatro anos depois. Mentira, Pereira! Mentira, cara! Ai, meu Deus do céu! Cadê o Santo Matias? Cadê minha mãe? Cadê minha namorada? Ô, Enzo, o Pereira tá falando a verdade, cara. Não é mentira, não. Você ficou em coma um tempão, cara. E o Santo Matias foi transferido, a sua mãe teve que ir ontem, mas teve que ir embora. E sua namorada tá comigo agora, cara. Sua namorada tá comigo, cara. Ficou carente aí, triste, né, cara? Que você baixou, aí não sabia se ia voltar. E como eu sou um amigão seu, um dos melhores amigos do seu querido no quartel, eu fui e consolei ela e peguei ela, né, cara. Cês sabem. Amizade. O quê? Como assim, velho? Como assim, Teixeira? O Santo Matias foi embora mesmo, cara? O Santo Matias foi embora? O Santo Matias foi embora, cara. Meu Deus do céu, eu quero morrer. Eu quero voltar. Eu quero voltar. O que tá acontecendo aqui na Cidemaria? Hein? Santo Matias? O senhor não foi embora, não? O senhor não foi transferido, não? Transferido, guerreiro? Transferido? Ô, quem dera, meu guerreiro. Quem dera. Embora desse quartel não dá pra sua cara mais nunca. Não vai adiantar muito, não. Todo quartel que eu for vai ter um enzo. Quem te falou isso? Que eu fui transferido? Foi o Teixeira, mas o Pereira, hein, sargento? Eles vieram aqui me atordoar. Falou que o senhor foi transferido. Que o Teixeira pegou minha namorada. Que minha mãe foi embora, não me ama. Cês dois tão de sacanagem? O guerreiro passando mal, quase morrendo, fez com que eu fazia uma piadinha com ele? Toma aqui uma fedeira pra você, Pereira. E toma aqui uma fedeira pra você, deixeira. Seus moleque! Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Somos daqui. Não quero ver vocês aqui, não. Seus monstros. Sim, senhor, sargento. Permissão. Sim, senhor, sargento. Permissão. E você, Inhas? E você? Pronto, sargento. Pronto. Tô muito feliz em ver o senhor aqui, sargento. Ficar sabendo que o senhor não foi transferido. Que isso, guerreiro? Muito feliz em me ver. Eu tenho namorada, guerreiro. Não sou seu pai, não. Você tem que ficar feliz em me ver, não. Marrego! Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Sargento, mas eu fico feliz porque eu tenho muita admiração do senhor, sargento. Quando eu crescer, eu quero ser assim, igual o senhor. Quer ser igual eu, tomando remédio pra correr no TAF, guerreiro? Você tá de sacanagem, né, guerreiro? Você quer correr bem? Trena. Quer fazer barra bem? Trena, guerreiro. Flexão? Trena. Não precisa tomar remédio, não, guerreiro. Seu monstro. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Imagina se você morre e deixar sua mãe aí, seu pai, sua namorada, pessoal que gosta de você. Marrego, guerreiro. Você já tem 18 anos. Pode sair fazendo as coisas sem pensar, não. Seu monstro. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Ô, sargento, mas pelo menos eu tirei um E no TAF, né? Eu tirei um E, né? Tirou um E? Ô, guerreiro, você não correu nem dois e trezentos. Você tirou foi um I. I de infarto? Ih, não fiz tudo aquilo à toa. Que primeiro eu também não pago o bisu errado. Pois é, guerreiro. Bisu errado mesmo. Quase que você morre aí. Porque eu não trabalho pra gente. E detalhe. Você vai ter que fazer o TAF de novo. De novo, sargento? Ah, nem... É, guerreiro, de novo. Serviço mal feito, faz duas vezes. E toma aqui, ó, sua FTD. FTD, sargento? Por quê? Uá! Você quer dar o golpe no TAF e quer sair impune, guerreiro? Ha! Aqui ainda é exército, guerreiro. Aqui ainda é exército. Se fodeu, guerreiro. Se fodeu. Ha, ha, ha. Nada dá certo pra mim também? Não, 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 não Vamos lá.